Cheio de saudades e de amor, pegue conformo com a sua ingratidão, chorei porque você Chorei porque você, bateu, soltado, eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei Bonita a música, bonita a música, opa, canta do início dela, pega do início certinho Não, mas canta de novo que eu não guardei a melodia, vai lá Chorei porque você, bateu, soltado, me deixou, eu chorei, o nosso amor foi uma chama O sonho do passado dispado, agora é cinza, tudo acabando e nada mais Você saiu de madrugada e não me disse nada, isso não se faz Eu estou cheio de saudades e de amor, eu me conformo com a tua ingratidão, chorei porque você Tá bom Bonita a música Aê, tá na minha falda E olha que a senhora não tomou nenhuma gota de álcool, né? Nadinha E tá animada, viu? Ó, tá vendo? Ai, ó, já tive saudade da minha avó, cantava muito, né? É Agora não canta mais, vai ser? Não, mas é bonita a voz da senhora ainda É a voz bonita É Ô O que você tá vendo aí? É? Não, eu tô vendo aqui um negócio aqui Agora tem uma também, ó É A não ser a garantida que o amor ia se acabar Nossa mãe Até disseram o seu... Até disseram o seu... Por quê? A não ser a garantida que o amor ia se acabar O meu avívio lá no morro, não sabia da puta tarde Até disseram o seu sonho, o tempo da madrugada Até disseram o seu mundo... Nossa, ai meu Deus, tu fico aí Tão bonitinha Amém. 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 Não lembro de falar, mas não lembro. Não lembro. Mas eu tô com uma voz das palmas. Dá pra... Dá pra correr. Dá pra correr. Não sai fora do... Do ritmo? É. Mas tá bonito, viu, Dona Foda? Eu tô filmando tudo aqui, viu? Depende da loucura de cada um, né? Depende da loucura de cada um, né? Depende da loucura de cada um, né? É verdade. Nossa, é. Nossa, liga. Tem que registrar esses momentos. Tem que registrar. Esses momentos tem que deixar registrado. Gabriel, olha. Tomando uma cervejinha aqui com a Dona Ivani. É só isso, Luciano. Só que a Dona Mafalda não está bebendo nada. E está super animada. Que dia é hoje mesmo? Dia 22? 22. 22. De janeiro de 2012. Não a Mafalda. Não. É. Dia 22. A senhora nasceu em 22. 22. A senhora está com 70 e... A senhora está com 70 e... 89. Quase 90. Vai fazer 90 anos quando, Dona Mafalda? 9 de maio. Maio? Olha. 9 de maio das 22. No. No meio das noivas. Hum. No meio das noivas. No meio das noivas. No meio das noivas. Está mundo rio. Só aí né. Temi do eu, ouás eu rasguei a minha voz. Porque está fechada. No bebê. Ho meu Deus. Vai abrir um pouco, né? Bom, né? Viu? Fazia tempo que você não cantava umas músicas legais, hein? Olha. A gente só vai parar na internet, hein? Por causa da internet. No YouTube. Ah, viu? Só vai parar lá no YouTube. YouTube. Aham. Fala, YouTube. E? Fala, YouTube. Yutrubi. Hã? Yutrubi. Fala, YouTube. Yutrubi. Yutrubi. Aê! Fala assim, ó. www.yutrubi.com Yutrubi.com Yutrubi.com Não, de novo. www.yutrubi.com www.yutrubi.com Ó, faz assim, ó. www www.yutrubi.com Aê! www.yutrubi.com Sabe aonde? www.youtube.com Aí, tá vendo? Nossa! Tá bom, vou chegar mais perto. Todo mundo vê a senhora. Ai, garoto. Que isso? Ia falar ficar internacionalmente conhecida. É, todo mundo vai ter a imagem da senhora registrada pra sempre lá na internet. Ah. Verdade. Todo mundo vai lembrar do rosto da senhora. Ai, que é dono. A senhora é dona Mafalda. Vovó Mafalda. Ai, vovó Mafalda. Não é vovó Mafalda? É vovó Mafalda. Agora é bisavó Mafalda. Bimafalda. Bimafalda. Fica meio estranho, né? Ai, não. Bisa. Bisa Mafalda. Não. Tá bom. Manda um abraço pro pessoal do YouTube. Amor. Tá sim. Aí, pessoal. Estamos aí. Ai, Pedro. Com cerveja e com tudo mais. Pedro, Pedro. Eu não lembro. Manda um abraço pro pessoal da Mafalda. Tá todo mundo assistindo a senhora lá no YouTube, lá na internet. O Matheus. É lá, Pedro. Vitor, todo mundo. É, senhora. Manda um abraço pra eles. É. Verdade. Manda um abraço pra eles. Um abraço. Pra quem? Pra quem? Não sei se você tá lá. Lógico que a senhora tá indo pela internet. Nossa. Tá todo mundo assistindo a senhora na internet. Tá todo mundo assistindo a senhora na internet. Tá novo. Tá novo. Ai, meu Deus. Manda um abraço pro pessoal lá. Um abraço pra quem tá falando. Não, pra quem tá assistindo. Um abraço. É o seu nome? Saber. Todo mundo tá assistindo a senhora. Valdir, Walter, Faini, Amanda, Bruna. Tá todo mundo assistindo a senhora. É, tá saindo. Manda um abraço pra eles. Aqui, ó. A velha, o que que é? A modernidade? Nossa. Um abraço pra vocês todos. Pra mim. É isso aí. Agora a vez, a Dona Ivani. Eu. Manda um abraço pra todo mundo, Dona Ivani. É. Um abraço pra todos. Eu já bebi demais. Normal.